Opa! A mamãe já colocou a minha comidinha na mesa. Nha, 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 que beterraba, nha, mas gostosa. Hum, que delícia, já está acabando. Daqui a pouco vem o outro. Hum, mas que delícia. E é esse negócio amarelo que eu nem sei o nome. Nha, 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 que eu acho que é uma abobrinha. Hum, que delícia. Essas perigelas, eu não posso nem falar. Nha, 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 que delícia. Acabou. Uau, mas eu não posso parar de comer. Mas que franquete gostoso. Agora eu vou de couve-flor porque agora eu vou fazer uma dieta. Hum, que delícia, mas sujou a minha cara toda. Da minha rostinha lendo. Ó, do vermelhinho. Hum, tô conseguindo pegar. Mas que que é isso? Hum, vem cá, vem cá que eu vou te pegar. Hum, hum, tchau, 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 tchau. Paiii! Și- choses- perso son céli. Sabe mais nada. Pranquete! ...